Agradecer a Marina Klink de estar com a gente hoje, fotógrafa, empreendedora, ambientalista e ela tem uma história que começa numa praia, ela com as filhas, observando o amigo Klink partir para aquelas viagens longínquas e ali as meninas, as três meninas pequenas na época, dando tchau para o pai. E aí com esse espírito de visão, que é característica, que é uma característica da Marina, né? Ela, e também a coragem, ela fez a proposta de levar toda a família, inclusive as crianças pequenas em umas viagens dessas bem longínquas para a Antártica. Aí, hoje ela é protagonista dessa própria história. Então, a Marina tem esse olhar especial, não só para as belezas naturais, pelos lugares por onde eles passam, mas também esse olhar da importância da preservação, da preservação ambiental, da preservação dos mares. E eu vou deixar que ela mesmo, ela mesma conte a história, pedir uma salva de palmas para ela, para começar. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha vivência. Seguramente, a grande maioria aqui não me conhece, mas por trás do Amir tem alguém bem cansado, tentando fazer com que os sonhos dele dê certo também. Eu acho que faz parte da gente. Eu digo que o nosso parceiro, o nosso companheiro ou companheira, tem um grande papel na nossa vida, que pode ser a nossa âncora ou o nosso motor. E eu sempre procurei ser o motor do Amir, e é isso que eu tenho feito há 25 anos, apesar de que eu fico mais escondidinha do que ele. Quando eu tinha 10 anos, a minha vida teve uma guinada muito importante. Eu gostava de velejar na represa de Guarapiranga, eu ia com meu pai, e eu ficava sentadinha na frente do barco dele. Mas com 10 anos, ele me deu um veleiro. E isso foi muito simbólico, porque um veleiro faz com que uma criança desenvolva uma autonomia. A criança passa a escolher os próprios caminhos. E é uma decisão que a gente tem que tomar, porque às vezes a gente está no meio de uma represa, ou no meio do mar, e a criança tem que saber voltar para casa. Ela tem que saber escolher e fazer as manobras para conseguir chegar onde ela quer. E isso eu acho que desenvolve uma habilidade muito importante num jovem. E eu tive esse privilégio de ter um pai como meu, que entendeu que isso era importante, mais do que uma atividade esportiva, a escolha dos próprios caminhos. Com 15, 16 anos eu já competia com barcos maiores, e eu era praticamente a única mulher no meio, que é uma barreira de testosterona absurda, que a competição, veleiro, barco, era coisa de homem. E na verdade não, eu estava lá tentando abrir um espaço para um público feminino. Com 18 anos eu comprei a minha primeira Asa Delta, e o mais difícil não era voar. O mais difícil era esconder dos meus pais, porque isso eles não iam gostar de saber. Eu tentava fazer as coisas certinhas, mas voar de Asa Delta, até minhas filhas hoje se forem voar, eu vou ficar bem preocupada. Então eu fazia isso, mas eu fazia mais secretamente. Foi com 25 que eu conheci o Amir. Naquela época, ele fez uma travessia, ele construiu uma canoa e veio da África, da Namíbia, até a Bahia, remando. Essa viagem levou 100 dias. Foi uma coisa assim, no tempo em que a revista Veja era o grande formador de opinião, ele foi capa. E esse momento, na vida dele, deu uma guinada, ele ficou conhecido no país inteiro. Aí apareceu no Fantástico também, que era bem relevante antes da internet. Todo mundo via Fantástico como uma referência do que estava acontecendo no país e no mundo. E eu vi aquela cena daquele cara chegando e falei, gente, que coisa doida, né? Um cara vindo da Bahia, construiu um barco, vindo da Bahia, da Namíbia, até a Bahia, remando, sozinho, durante 100 dias. Aí ele escreveu um livro, que até hoje é bem vendido, um livro que já vendeu 2 milhões de cópias, que se chama 100 dias entre céu e mar. E eu fiquei muito impressionada. Falei, puxa, que pena, um brasileiro nunca faz nada relevante. Quando faz, tem esse nome, Amir com Y, Clink, cheio de caga. Podia ser assim, Zé, não sei o que, não, era Amir Clink. E eu me lembro que me chamou muito a atenção. E assim como hoje eu estou aqui falando com vocês, na época, eu organizava eventos. E um cliente meu, a Johnson & Johnson, falou assim, sabe aquele maluco que atravessou o oceano remando? Então, vamos levar aquele cara para a nossa convenção de vendas no Rio de Janeiro? Aí eu falei, ah, tudo bem, né? Vamos lá, eu vou lá atrás. E comecei a organizar esse evento para dar certo. Como achar o Amir? Aí eu peguei um catálogo telefônico, que não era internet, era uma lista telefônica, né? Um livrão, não sei se vocês chegaram a ver, tinha isso antes. Aí tinha assim, Clink, Mir. Aí estava lá o nome dele, o telefone, Avenida Paulista. Falei, pô, caramba, o Avenida Paulista é Paulista, né? Liguei e ele atendeu. Aí eu disse assim, ah, bom dia, aqui é Marina. Eu queria conversar com a Mir. Ah, sou eu mesma. Ah, pois não. Então, você iria para o Rio de Janeiro dar uma palestra para uma empresa? Ah, sim, iria. Eu falei, o que você precisa para ir? Aí ele disse assim, eu precisaria saber a data certinho, o horário. Eu falei, tá, uma passagem aérea, porque eu estou vendo que você mora aqui na Paulista. Ele, não, não, eu vou de carro. Eu falei, ah, tá bom. Você gostaria de uma hospedagem nesse hotel? Ele, não, não, eu vou de Paraty, eu vou até lá e volto. Tá bom, então você almoça com o cliente? Não, não, eu vou comer um pastel no caminho. Aí eu falei, bom, eu já estou achando que esse cara não vai no evento, né? Porque não exige nada, né? Não sei se vocês já organizaram o evento, né? Normalmente, quem é contratado dá mais trabalho do que os convidados que estão lá na sala, né? E ele não deu trabalho nenhum. Aí eu já comecei a achar que ele não fosse aparecer. Fiquei na porta, no horário combinado, na porta do hotel, esperando para ver se ele ia aparecer. De repente, chega um carrinho, para, desce ele, oi, cheguei. Eu falei, ah, que bom, então ele veio, graças a Deus. E aí, depois da palestra, eu percebi que ele tinha feito muito sucesso. Porque ele falava devagarzinho, falava baixinho. E as pessoas ficavam se despichando para eu ver o que ele ia falar. E eu falei, nossa, será que esse cara vai agradar? O pessoal vai dormir. Quando acabou a palestra, o pessoal aplaudindo, eu falei, nossa, adorei. Não deu trabalho e fez sucesso. Daqui para frente, eu vou indicar ele para tudo. E comecei a indicar para tudo mesmo, né? E até um dia a gente acabou se casando, de tanto que deu certo. Enquanto isso, eu continuei organizando eventos, que era o meu negócio. Cada vez festas mais incríveis e cada vez clientes mais exigentes. E no final, eu acabei entrando nesse negócio. Fiquei praticamente 30 anos organizando festas e eventos. Então, eu acabei tendo essa sorte de conhecer gente bacana e crescer cada vez mais profissionalmente. Enquanto isso, o Amir fazendo aquelas viagens dele, volta ao mundo e tal. E eu falava assim, que bacana. Viver fora da curva, né? Fazendo o que a gente gosta. E ele não pensa muito em quanto ele vai ganhar para fazer isso. Ele vai fazendo as coisas mudando certo para ele. E aí um dia ele falou para mim, Marina, é muito legal essa história de fazer, ter outro trabalho. Você faz todo mundo feliz. Mas eu acho que tem um momento na vida em que a gente tem que ter uma experiência autêntica. Sair um pouquinho da rotina e ter uma experiência verdadeira. Uma experiência nossa. Aí eu fiquei pensando nessa história da experiência. Pensei assim, mas o que eu poderia ter de experiência, né? Vou pensar nisso. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, olha, Mira, a experiência que eu gostaria de ter seria ir para a Antártica. Assim como você foi. Só que eu não tenho condição de construir um veleiro para isso. Eu não tenho dinheiro para empreender um projeto para isso. Nem tempo. Mas eu gostaria de ir. E aí quando a gente começa a pensar numa coisa que a gente gostaria de fazer. As coisas vão conspirando para dar certo. Eu conheci uma menina russa que trabalhava num navio. E ela disse assim, você sabe que uma vez por ano eu vou até a Antártica nesse navio e eu trabalho na cozinha. E eu pensei, nossa, que bacana. Você vai para a Antártica? Conheci muito por acaso em Paraty. Ela apareceu num veleiro e eu acabei conhecendo. E eu falei, mas como que faz para ir para a Antártica? Ela disse assim, olha, se você for até Ushuaia, que é na Patagônia, né? No sul da Argentina. Naquela época eu nem sabia onde era o Ushuaia. Se você for para lá no verão e ficar lá, você acaba conhecendo os comandantes de navio. A gente te apresenta e você vai conseguir fazer essa viagem. Vamos tentar. Aí eu falei, boa, vou tentar. Aí eu fui atrás do Pan Rotas, comprei uma passagem, fui para a Argentina, fui para Ushuaia. E quando eu estava lá, eu encontrei ela, como a gente já combinado. E aí acabamos conseguindo esse navio para fazer essa viagem para a Antártica. Gente, tem uma pitinha. Não dá para baixar um pouquinho? Acho que é o som que está alto, não é? Só baixar um pouquinho o áudio. Obrigada. Obrigada. E aí eu fui nesse navio para a Antártica. Isso era verão de 94 para 95. Não tinha turismo na Antártica, né? Como tem hoje, que você compra um lugar no bar. Aí, quando a gente estava nessa viagem, quando a gente estava nessa viagem, não está? Eu acho que eu vou falar sempre. Cadê aquele outro microfone teu? Quem sabe? Está dando o microfone, acho que está muito perto. Olha, melhor. Obrigada. Obrigada. E quando a gente estava nessa viagem, o tempo estava uma maravilha. O verão foi espetacular. Porque às vezes você vai para a Antártica, depois de um inverno muito rigoroso, o navio ou o barco que você está não consegue se aproximar muito da península, não consegue se aproximar do continente. Porque tem uma camada de gelo em volta, uma placa de gelo que se forma no inverno, que nem sempre derrete no verão. Ela derrete às vezes mais, às vezes menos, dependendo do rigor do inverno e da temperatura do verão. E esse verão que eu fui, foi um verão em que o inverno não foi tão rigoroso e o verão estava espetacular. Essa viagem que eu fiz a primeira, o verão estava incrível e os canais de gelo estavam abertos e a gente pôde se aproximar da península e do continente. Fomos navegando, o comandante falava russo, eu não falava russo e as pessoas falavam russo, poucos falavam inglês. E a gente foi, enfim, foi se virando para se comunicar e foi dando certo. Quando o tempo estava muito bom e o comandante se animou e ele também quis, por conta própria, cruzar o círculo polar e nós fomos cada vez mais ao sul, chegamos num lugar que chama Bahia Margarida. Bahia Margarida é o extremo sul da península, é como se você estivesse no Everest e subisse no pico, assim, sem nem ter planejado. E eu estava lá na Bahia Margarida de presente. E aí eu pedi, não sei aquela boba, é uma ideia boba que a gente tem de já que eu estou aqui eu quero pisar, né? Mas a gente tem que pisar no lugar que a gente foi. E aí eu pedi para ele, será que não dava para descer no bote e pisar na Antártica para dizer que eu vim na Bahia Margarida e pisei? Porque era uma coisa que eu gostaria. Aí ele autorizou dois botes descerem, né? Era esse bote e o que eu estava. E nós fomos até a terra firme. E na hora de voltar para o navio, vamos lá pisar na hora de voltar. Apareceu do nada uma baleia de Marte, mas do nada, porque ninguém tinha visto ela antes. E quando a gente estava chegando nesse navio, apareceu. E aí ela começou a se aproximar e rodar em volta do bote onde eu estava. Aí ela fez um círculo. Daí ela fez um segundo círculo ao redor desse bote. E aí todo mundo, vamos embora, vamos embora. Eu senti aquele movimento de querer chegar logo no navio. Eu falava assim, não, para, para. Eu gritava, para, para. Vamos parar aqui. E vamos ver o que ela vai fazer. Aí eu entendi o que eles queriam dizer. Daqueles que estavam espaçados, para, já, os canos, se quebram. Nós não vamos ver. Alguma coisa ele queria dizer do tipo, vamos embora que essa baleia vai virar a gente. E eu gritava, não, ela não vai. E aí ele desligou o motor e ficou parado, esperando ver o que ia acontecer. Com medo dela jogar a gente para o mar. E foi então que a baleia simplesmente parou do lado onde eu estava do bote. E pôs a cara para fora d'água. E eu olhei para ela com aquela carona, assim. E eu olhei que ela estava olhando com o olho dela meio para trás, assim. E ela estava olhando com aquele olhão, assim, para mim. E eu falei, meu Deus. Aí eu estiquei a mão, assim, e toquei nela. E é aquele instante que, meio transformador. E eu não sei, posso falar que céticos vão dizer, que coincidência você está lá. Ela quis vir porque ela quis. Outros vão dizer, assim como quando a gente tem um cachorrinho, às vezes a gente tem um cachorro, um gato. A gente olha para ele, ele está querendo falar com a gente, parece. Você não precisa, ele não precisa nem falar a nossa língua, a gente sabe o que ele quer dizer. E essa baleia queria me dar uma mensagem. Eu falei, meu Deus, por que ela me escolheu? Por que eu fui a pessoa que ela parou do lado? Por que ela pôs a cabeça inteira para fora da água, bem onde eu estava? E eu acho que é o seguinte, às vezes a gente está no nosso dia a dia, a gente não repara, não observa a vida que está ao nosso redor. Às vezes a gente está saindo de casa e tem um passarinho que pula todo dia na nossa frente, assim, e a gente nem enxerga, porque a gente está no celular. Às vezes a gente está saindo de casa, tem o cachorro da gente trabalhando com a rabo, querendo mostrar uma coisa, mas a gente está com pressa. A gente olha a agenda, nossa, já estou atrasada, e nem repara no cachorro e bate o portal na cara dele, assim. E eu fico pensando, a natureza o tempo inteiro quer se comunicar com a gente. Todos os momentos tem um gesto, um sinal, uma nuvem diferente, e a gente não está nem observando. A gente se virou de costas para os sinais que são tão elementares no nosso dia a dia. E essa baleia foi um grande sinal na minha vida. Voltando para o Brasil, já tive as gêmeas, e eu estava cuidando da minha rotina no dia a dia, indo no estaleiro, acompanhando a construção do barco, e aí eu tive uma ideia. Eu falei, Amir, você gosta tanto de viajar, por que você não faz uma volta ao mundo sem escala? Aí ele falou assim, Mariana, tantas coisas para fazer, como assim? Mas quanto tempo? Eu falei, ah, não sei, pensa em uma viagem legal, porque quando eu conheci o Amir, ele já fazia viagens legais, então eu incentivo ele a continuar fazendo, porque eu não sou daquela que quer mudar o marido, eu sou daquela que quer incentivar o marido, eu acho que todo mundo tem que incentivar, porque a melhor coisa é ter um marido feliz do nosso lado, ou ter uma esposa feliz do nosso lado. Então a gente tem que incentivar e procurar inspirar. Aí eu falei, Amir, pensa numa volta ao mundo, pensa na volta ao mundo sem escala. Se você fizer uma volta ao mundo ao redor da Antártica, é uma volta ao mundo mais curta possível de ser feita, porque a distância é a menor. Então quanto mais para o sul, mais curta. Eu falei, Marina, você logo está me levando, mandando lá para a boca dos leões. Eu falei assim, é, mas é rapidinha, né? Num verão você já fez. É melhor do que a volta ao mundo pelo Equador, que aí fica mais difícil. Aí ele falou, ah, achei legal a ideia, será que vai dar certo? Vou fazer esse projeto. Falei, tá bom. Aí eu só peguei a National Geographic e ele me trouxe e falou assim, olha assim, esse atlas aqui, né? Tem o atlas da National Geographic, tem o mapa Moon de volta da Antártica e tem um lugar escrito assim, ó. One of the windiest places in the world. Fora isso, né, que é um dos lugares que mais venta no planeta Terra, é para lá que você está me mandando. Eu falei, é, Amir, pode ir que vai dar certo. Aí ele resolveu fazer esse projeto e deu certo. Ele depois escreveu até um livro que chama Mar Sem Fim, que é a história da viagem de volta ao mundo, onde eu estava incentivando ele a dar certo. E foi, ele mudou o mastro, ele mudou para esse mastro Aerohig, né? Que não tem estalhamento nenhum, porque aí ele poderia ser dono de todas as manobras. Ele poderia fazer tudo sozinho e conseguiu fazer e foi um sucesso. Eu, continuando com meus eventos, cada vez mais complicados, os clientes exigem mais da gente, mas a gente vai dando conta. Paralelamente a isso, eu aprendi muita coisa, porque eu tinha que monitorar o meu marido. Naquela época, antes do Find My iPhone, eu tinha o meu Find My Husband. Porque dentro do barco eu coloquei um rastreador de posição. Mas não é porque eu era chata, que eu estava desconfiada de alguma coisa. Mas é porque se alguma coisa acontece, é impossível que alguém faça isso. Mas eu queria saber onde ele estava, porque ele poderia precisar de ajuda. E eu seria a única pessoa apta para ajudar. Ou eu poderia largar tudo para correr atrás dele. Teve até uma vez que desapareceu o sinal do computador. E um amigo falou assim, Marina, você é louca? Ele desapareceu do sinal do computador, aí você não está achando ele? Já tem uns quatro dias, como é que você não vai atrás dele? Eu falei, uai, eu vou atrás dele aonde? Porque eu não sei onde ele está. E era bem isso, eu não sabia para onde ir. E então eu acabei aprendendo um pouco também sobre as cartas sinóticas, sobre a leitura dos ventos, as depressões meteorológicas. Aprendi bastante. Aprendi sobre coberturas satelitais para poder acessar ele onde ele estivesse, na Terra. Enquanto isso, as festas, paralelamente, né? Porque a gente tem que se dividir entre as tarefas de cá. Mulher tem essa qualidade, viu gente? A gente consegue. A gente consegue fazer supermercado, a gente consegue levar filho na escola, pegar o sapato no sapateiro, ir na lavanderia. E também consegue fazer o nosso trabalho. E também consegue monitorar o marido da gente, onde ele está. E isso a gente faz bem, tá? Teve uma situação, no meio desse paralelo todo que eu vivo e consigo amarrar, teve uma cena que para os pais é muito importante saber. Então eu vou contar aqui. Fui na escola das minhas filhas, numa atividade, daquela de escolinha que pai detesta aí. A maioria, não estou generalizando, mas a grande maioria detesta. Coisa de escolinha, coisa de mãe, né? De levar, buscar, ir lá na atividade, ouvir a musiquinha e tal. Mas os pais precisam participar. Teve uma cena assim. Marininha é a minha menor. Ela ficou... Fizeram os trabalhinhos para os pais. Só que o meu marido não estava. O pai estava viajando. Eu falo até que quando ele está em casa, ele está viajando. Porque ele está sempre viajando mesmo. E a Marininha estava lá na escola, esperando ele para entregar o trabalhinho. Aí teve aquela cena da professora. Atenção, as famílias ficam ao redor do pátio. As crianças no centro. Os alunos para o centro do pátio. Agora, cada aluno procura o seu pai e entrega a atividade que fez. O trabalho que fez. Aí deu aquele branco. Porque os pais são requeridos nesse momento. Mas nem todos participam. Porque eles estão muito ocupados com outras coisas no domingo de manhã. E aí a Marininha ficou lá parada, congelada, no meio do pátio. E aí eu percebi que as irmãs... Que eu tenho três, né? As gêmeas, mais ela. As duas grandes entregaram o trabalho. Vieram correndo, entregaram para mim. E ela ficou congelada. Todas as crianças saíram. Ficou a minha filha no centro, parada. Segurando uma coisa. Um trabalhinho. E aí eu falei, dá para mim, dá para mamãe. E ela fazia assim. Dá para mamãe. Ela não saiu do pátio. Porque eu não era o pai. E ela tinha que entregar para o pai. Ela estava determinada. E foi uma situação tão constrangedora. Que eu falei, meu Deus. A Antártica se tornou uma vilã na nossa vida. E eu tenho que reverter essa história. Eu quero que elas tenham orgulho de dizer, meu pai não veio. Porque ele está na Antártica. Mas para isso, eu precisava ser muito criativa. A gente estava esperando o Amir voltar de viagem. E aqui ele chegando demais. Uma viagem na Antártica, dessa vez com o Paraty 2. Quando eu olhei essa cena, falei, tenho uma ideia. Da próxima vez, nós vamos junto. Aí o Amir achou que eu era louca. A minha família achou que eu estava pirada. Como assim? Levar as crianças? Fantástico. Que perigo. Um risco. Eu falei, não. Eu vou assumir esse risco. Eu vou bancar essa ideia. E nós não. Desculpe o que custar. Nós não. E no final convenci o Amir. A minha família acabou aceitando. E eu banquei a ideia. E entramos todos no mesmo barco. Levei a Marininha. Falei, agora filha, você vai entender por que o teu pai não foi na atividade da escola. Com seis anos, dobramos o Cabo Horn. A Marininha fez seis anos aqui no Cabo Horn. Cruzamos o Estreito do Drake. E chegamos na Antártica. A viagem foi maravilhosa. Porque a gente precisava se conhecer. E às vezes no nosso dia a dia em casa, a gente nem conhece os direitos dos filhos que a gente tem. Porque a gente não dá as oportunidades para ele. No começo era só brincadeira. Daí eu comecei a perceber que existiam muitas cores naquele branco da Antártica. E que mesmo o branco, sendo branco, ele acaba trazendo muitas informações. E que uma coisa que a gente precisa fazer é tentar se desconectar do digital e se conectar com o real. E a conexão desses dois mundos depende da gente se desligar um pouquinho do que não está perto. E se conectar com o que está mais perto de nós. E aí eu passei a perceber quantas coisas bacanas estavam acontecendo ao nosso redor que estavam passando despercebidas. Percebi que para a gente enxergar a vida, ou enxergar tudo que está ao nosso redor, a gente tem que ter um olhar bastante atento. A gente tem que ter amor pela natureza. A gente vai acabar enxergando coisas que a gente não veria. E sentado, às vezes sentadinho ali, sem fazer nada, a gente acaba ganhando presentes. Porque a natureza é curiosa, ela vem ver o que está acontecendo. E é claro que uma viagem para a Antártica tem as interpéries da natureza. Mas que graça tem viver se não for pelas emoções que a gente tem o privilégio de ter. E eu percebi também que aquela frase de quem ensina, aprende duas vezes é verdadeira. Porque quando eu fui para lá, eu não sabia nada de natureza. E eu fiz um combinado com minhas filhas que tudo que elas quisessem saber, elas iam perguntar. Eu também não sabia, mas eu ia aprender para ensinar. E eu acabei aprendendo muita coisa. E aprendi também que os filhos da gente são capazes. Eles sabem, por exemplo, lavar louça. Eles sabem varrer também. Eles sabem cozinhar. Eles podem ajudar. Mas se eu não desse essa oportunidade para cada uma delas, eu nem saberia o quanto elas são capazes de fazer. As coisas de ajudar nas atividades domésticas que a gente tenta poupar os filhos. Eles são, sim, capazes. E eles acabam ensinando a gente também. Porque quando eles têm a curiosidade, eles acabam desenvolvendo uma técnica de aprender a se virar. E a gente acaba aprendendo com eles também. E uma das coisas que eu percebi, que foi muito importante, é que não adianta a gente falar para os filhos o que a gente espera deles. A gente tem que mostrar. E eu aprendi isso de uma maneira muito simples. Quando eu tirei essa fotografia, eu percebi que estava com uma filha gravando o som aqui dos bichos, a outra já estava filmando o que estava acontecendo. E eu nunca falei para elas, olha como funciona o gravador ou como funciona a câmera. Mas elas me viram fazendo. Então, os filhos imitam aquilo que a gente faz. Nós somos os modelos deles. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente faz. E não no que a gente fala. Porque eles vão copiar a gente. Aí eu tive uma outra ideia. Eu ensinei, levei as meninas para aprenderem a velejar. Assim como um dia eu tive a sorte de ter aprendido. E no verão seguinte, eu coloquei dentro do barco, escondido, um veleirinho para elas. Quando a gente chegou na Bahia Margarida, eu montei o barco. E elas puderam escolher os próprios caminhos delas entre os gelos. E essa cena para mim diz muito. Porque era a realização de um sonho pessoal. Porque quando eu era criança, se eu tivesse tido essa mesma oportunidade, era o que eu mais gostaria de ter feito. E aí a gente também consegue realizar os nossos sonhos através dos nossos filhos. Que eles são a nossa continuação. Antes de ir embora da Antártica, eu quis fazer esse retrato da família. Esse retrato tem um pouco daquela magia do fotógrafo. De achar que consegue congelar um momento. O fotógrafo, ele fotografa para congelar o tempo. E isso aqui é um tempo congelado de uma história que não existe mais. O cenário é um iceberg. Esse iceberg seguramente já derreteu. Essas pessoas também não são mais as mesmas. Porque muita coisa aconteceu desde aquele dia até agora. A gente se transforma. Então, isso aqui é uma imagem de um tempo que passou. As minhas filhas já estão... As três já estão na faculdade. E essa família aqui já não existe mais. Porque nós somos outras pessoas muito impactadas com outras coisas que vieram acontecer depois. Antes de ir embora da Antártica, eu falei para o Amílio. Eu vou lá em cima do mastro. O mastro tem 33 metros de altura. Eu vou lá em cima do mastro para fazer uma fotografia diferente. E aí ele me ajudou. Eu pus uma... Tem uma corda, né? Que vai até lá em cima. Que a gente chama cabo. Em barco não se fala corda. Fala cabo. Mas é a mesma coisa. Tem uma cadeirinha que a gente veste. Assim, igual de alpinista. E eu subi até lá em cima do topo do mastro, do Paraty 2. E comecei a fotografar. E eu achei tão legal. Foi tão difícil conseguir chegar nesse dia de estar na Antártica. De estar fazendo aquilo que eu sonhei. De ter dado o barco para as meninas. De elas terem velejado. De eu ter peitado essa ideia. Da ideia ter dado certo. Eram tantas coisas envolvidas. E eu fiquei ali em cima pensando nisso. E mais do que fotografar, que eu estava registrando, era pensar em quanto é gratificante a gente realizar um sonho pessoal. Que eu fiz isso para mim. Porque era o meu projeto de vida. Era o que eu queria ter feito. Ter feito uma viagem com as nossas filhas e em família. E que tudo tivesse dado certo. Aí eu ouvi o amigo lá de baixo gritando. Eu nem prestei atenção no que ele estava falando. Mas ele repetia uma frase. E aí eu absortando o meu pensamento. Eu olhei para baixo. Ele estava aqui gritando alguma coisa. E eu pensei assim. O que foi? Aí ele gritou assim. Marina, desce daí de cima. Que essas fotografias que você faz não servem para nada. Eu fiquei muito triste. Eu comecei a chorar. Aí eu tinha várias opções. Eu poderia ter obedecido. Ter descido. Ter guardado a câmera para sempre. Eu poderia ter atirado a câmera no mar. Porque afinal de contas não servia para nada. Ou podia ter atirado nele. Na cabeça dele. Para ele entender que ele não deveria ter falado aquilo comigo. Mas como eu acho que ele sabe. A mulher que ele tem. Ele sabia que eu não ia atirar nada nele. Então eu fiquei mais um tempo e não desci. Não desci. Não desci. Aí fui deixando-me cada vez mais nervoso. Porque a gente também pode fazer isso. Fique bem nervoso. Aí na hora que eu quis. Eu desci. Aí eu conversei isso com um amigo. Um jornalista. E ele fez uma publicação na revista Brasileiros. Desce daí Marina. Eu não desci. E daí para frente. Nessa viagem de volta para o Brasil. Eu comecei a pensar. E é aquela história de assim como. Quando a vida passa como um filme pela nossa cabeça. A minha vida passou como um filme pela minha cabeça também. E foi então que eu disse a Mir. Não. Eu não desci. Daqui para frente. A minha vida vai se transformar. Eu decidi. Que a minha empresa de eventos de 30 anos. Tinha terminado um ciclo. Que eu já tinha feito eventos suficientes. Que eu poderia dar o meu espaço para outras pessoas. Que assim como eu. Precisavam daquele trabalho para viver. E falei daqui para frente. Eu vou ter uma estabilidade financeira. Que eu consegui conquistar com o meu trabalho. E eu vou viver mais modestamente. Mas eu vou fazer o que eu gosto. Daqui para frente. Eu não vou trabalhar mais com eventos. Esse ciclo se encerrou. E eu vou viver de fotografia. Porque afinal de contas elas servem para muita coisa. E comecei a viajar. Aí comecei. Por exemplo. Fui ver as auroras boreais. Aí fui fazer uma excursão de acampamento. Com uma comunidade Sami na Lapônia. Aí eu fui andar com o trenó de cachorro. Que eu queria muito. O ano passado no final do ano. Eu fui conhecer os gorilas. Na montanha dos gorilas em Uganda. Windy Impenetrable Forest. Super recomendo. E peguei os cadernos das minhas filhas. Porque é assim. A gente fez uma viagem bacana para a Antártica. Só que eu falei para elas. Essa viagem não é de graça. Como assim não é de graça? Não. Vai ter um trabalho. Como assim? Isso é exploração infantil. Primeiro teve muita resistência. Eu falei. Não. O pagamento que vocês vão me dar é um diário. Cada uma de vocês vai ter um diário. Pessoal. Não precisa fazer texto. Meu diário. Hoje. Não. Não é isso. Pode ser um desenho. Só um desenho na página. Porque se tudo der certo na vida. Eu vou embora antes de vocês. Mas eu quero que. Quando eu não estiver mais aqui. Vocês peguem esses caderninhos de vocês. Vocês abram. Em cada página. Vocês se lembrem desse dia. Não é da viagem. É desse dia. E aí cada uma delas. Começou a fazer um. Com muita. Uma vontade. Claro. Uma coisa. Um texto. Daí ficou. Ah não. Texto. Ah hoje fizemos tal coisa. Aí. Um olhava para o da outra. Porque eram três. E uma começou a copiar na outra. Que fazia desenho. Aí começaram a caprichar. Cada vez mais a nevezinha e tal. Aí começaram a caprichar. O importante é lembrar do dia. E elas. Aí o que eu fiz. A outra ideia. Depois de ter fechado a minha empresa de eventos. Ter dispensado e começado esse novo ciclo. Que a gente tem o privilégio de começar vários ciclos na nossa vida. Isso não tem ideia. Nossa. Mas você está fazendo isso com 50 anos. Você que bom. Até os 49 eu não tinha pensado nisso. Com 50 que deu ideia. E eu comecei a fazer isso. E a gente pode recomeçar. Aí peguei os caderninhos delas. E o que eu fiz? Peguei uma por uma. Com as fotos. Que não serviam para nada aqui atrás. Eu comecei a levar elas na escola. Primeiro foi na própria sala de aula. Elas começaram a mostrar as fotos da viagem. Olha. Essa aqui é a viagem que nós fizemos. E com o diário delas. Eu saberia. Eu soube mais ou menos como organizar. O que elas iriam falar para a classe. E eu comecei a fazer um trabalho de coach com elas. Aí uma foi lá. Começou a falar. Como tinha sido a viagem. O que elas tinham aprendido. Daí ficou uma coisa mais técnica. Com mais fotos que não serviam também de bichos. E elas iam nas escolas. Falaram o que elas tinham aprendido. Daí tive uma ideia. Eu falei. Quer saber? Eu vou publicar um livro. Com o que elas aprenderam na viagem. Em família. Em 2010 na Flip. Consegui lançar o livro delas. Que se chama Férias na Antártica. Que é a história de uma viagem de férias pela Antártica. Hoje esse livro já está na décima edição. Aqui em São Paulo está dotado em 70 escolas. Que eu sei quais são. A gente fez a lista até. E a coisa mais bacana. É quando você percebe. Que os filhos da gente. Acabam compartilhando. Levando para frente. Multiplicando. Experiências que a gente deu. De uma maneira tão simples. Dentro da casa da gente. E eles são protagonistas. Das nossas próprias experiências. Então esse é um livro. Agora tem vários livros didáticos. Que colocam trechos desse livro. Que faz com que as fotos ainda vão mais além. E cada vez o público das escolas. Que assistem elas. Maior. E são mais escolas que pedem apresentação. E elas vão indo. Levando a nossa experiência. Da nossa família. Para outras escolas. E foi aí que eu percebi. O quanto é importante. É importante aquilo que eu faço. Porque chegamos nessa escola. Essa aqui é a Rainha da Paz. Aqui em Pinheiros. Tinha um mural. com desenhos. Trabalhos dos alunos. E tinha uma menininha. Olhando. Era menor do que a faixa etária. Dos alunos que tinham feito esse trabalho. E essa menininha. Olhava muito atentamente. Cada um dos desenhos. Tentando descobrir o que tinha neles. E eu percebi. Que cada um desses desenhos. Tem uma fotografia minha por trás. Os desenhos estão inspirados. Em fotografias que eu tirei. No final. A gente não consegue. Levar as crianças para a Antártica. Mas eu consegui. Colocar a Antártica. Dentro da sala de aula. E eu percebi. Essa ponte que a gente constrói. Que a gente consegue. Colocar. Entre a gente. E os filhos da gente. E decidi. Então mergulhar fundo. Nessa ideia. De trazer as crianças. Para a natureza. Por que não. Proporcionar experiências. De vivências. E no projeto Tamar. A gente acabou descobrindo. O conteúdo abdominal. De uma tartaruga. E quanto plástico. É nocivo. Para os seres. Para os seres. Vivos. Marinos. E outros. E até o dia. Que as minhas cílias. Foram para a capa. De uma revista. Dizendo. A geração. Que pode salvar o planeta. E eu percebi. Nossa. Sem querer. Não foi essa a minha intenção. Mas essa história. De divulgar. De compartilhar. Nossa experiência de viagem. Está indo bem longe mesmo. E. Aí comecei a aprender. Cada vez mais. Sobre sustentabilidade. Sobre meio ambiente. E eu sou. Aprendi. Sobre as redes fantasmas. Que são as redes de pesca. Não sei se vocês conhecem. Mas. As redes de pesca. Que são descartadas. Ou que são perdidas. Elas ficam vagando. Pelos oceanos. Perdidas mesmo. E isso acaba prejudicando muito a vida marinha. Que não tem nada a ver. Que acaba entrando numa armadilha sem querer. E os animais vão a óbito. Mesmo o plástico no mar. E outros plásticos em terra também. Os animais que são muito prejudicados. Por conta do nosso descaso. Com os descartes. São fotos bem clássicas. Esse aqui é um espadarte lá no aquário de Batuba. Que ele coitado. Enfia o biquinho dentro do carretado. E acabou morrendo. Você tem aquelas fotos clássicas do Chris Jordan. Com o conteúdo abdominal das aves marinhas. Completamente preenchidos com plástico. Morreram por desnutrição. Porque a ave marinha. Ela não vai pelo cheiro. O alimento é o que flutua. Então uma ave marinha que está passando. Vê uma coisinha vermelha. Ela vai dar um rasante. Acho que a comida ingere. E acaba morrendo pelo excesso de plástico. Que ela ingeriu. Então a gente vê praias repletas de plástico. Principalmente na Índia que eu vi. É uma tragédia. Essa fotografia foi divulgada na penúltima National Geographic. Que imagine. É uma foto de uma pulga d'água. Aí quando você fala assim. Ah, mas o que tem a ver, né? Só porque eu joguei. Eu estava na praia. E tomei uma água de coco. E aí eu estava com o canudinho. E daí acabou a água de coco. Eu larguei lá. O que tem a ver? Qual o problema de largar o coco com o canudo na praia? O problema é o canudo. Eu sou super defensora do contra canudo. Plástico zero. Hashtag plástico zero. Por quê? A gente acha que é inofensivo. Qual é o problema? Quando você, por exemplo, deixa o canudo cair. Tudo bem. O canudo, você estava lá na Avenida Paulista tomando um refrigerante e largou lá o canudo no chão. E aí esse canudo entra na rede pluvial. Da Avenida Paulista, se for do lado do Máspio, por exemplo. Ele vai parar no Tietê. Se for do lado do Trianon, vai parar aqui no Pinheiros. Mas ele acaba vindo pela rede pluvial. E aí o plástico... Eu falo assim, imagina, mas em 500 anos um canudo se decompõe. Então, ele se decompõe em fragmentos. Mas aquele fragmento vai ser sempre fragmento de plástico. E quando você vê os nanopartículas do plástico... Porque a eternidade não vai apagar. Pode apagar a garrafa PET. Pode apagar o saquinho de supermercado. Mas nunca vai apagar o componente com o qual ele foi feito. Isso vai ficar para a eternidade. Essa é a parte que ninguém conta. Quando você vê essa pulga d'água, com esses microfragmentos de plástico no corpo dela, você percebe que isso vai longe demais. Quando a gente pensa que a gente está consumindo um peixe... Ah, incrível, esse peixe está maravilhoso. Só que o peixe se alimentou de plástico. Então, a gente está ingerindo plástico já faz tempo e não se deu conta disso. Então, isso faz parte da nossa realidade. Então, quando falam assim... Ah, isso aqui não me serve mais. Eu vou jogar fora. Ou, ah, isso aqui... Já usei essa caixinha. Joga fora. Só que o que a gente tem que ter em mente sempre... É que fora não existe. A gente vai jogar fora para onde? A gente está mudando de lugar. Então, quando você vai jogar uma coisinha fora, pensa... Eu não jogo nada fora. Estou mudando de lugar. Estou tirando da minha mesa. Estou colocando dentro desse cesto. Estou tirando desse cesto. Estou colocando no saco do lixeiro lá na rua. Porque fora não existe. A gente está completamente conectado com o planeta. Inteiramente conectado. Quando a gente pega exemplos como esse... Isso aqui é incrível. Eu fui lá conhecer o centro de reciclagem da Nespresso. Sensacional. As empresas estão assumindo o seu papel. Cada uma está trazendo para si a sua responsabilidade. Então, eu fiquei impressionada de saber... Sim, as cápsulas estão indo para algum lugar. A gente toma um café e as cápsulas estão, sim, indo para algum lugar. Eles têm uma separação. O que está dentro da cápsula vai para a compostagem. E o que está fora da cápsula vai para uma cooperativa de alumínio. Isso eu vi, fui testemunha, eu estava lá. Posso dizer que é verdade. Sabe qual é o maior problema? A educação. O comprometimento do consumidor. Está faltando um elo que é o consumidor entender a sua responsabilidade para com o meio ambiente. Porque não existe fora. Só que essa frase do fora tem que ser sempre repetida. Porque as pessoas esquecem. Eu não vejo, quando eu vou na boutique Nespresso, do shopping que eu tenho aqui do lado. Eu não vejo senhoras lindas chiques descendo, andando no corredor, com seus saquinhos, com as cápsulas usadas. Gente, eu não vejo essa cena. A Nespresso insiste em dar os saquinhos plásticos para os clientes colocarem dentro. Sabe o que eles fazem? Eles pegam o saquinho plástico e jogam fora. Olha que legal. E eu não vejo, existe um volume grande, mas a gente precisa se comprometer mais com o que a gente está praticando. Aí eu vi esse cartãozinho lá na Patagônia agora, ano passado, eu achei legal. O pensamento do refuse single use. A gente não pode comprar coisas que vai usar uma vez só. Soube por uma amiga que foi para o Japão. No Japão, tem uma prática que é legal para quem tem filho pequeno. Não sei, alguém aqui tem filho pequeno? Bem pequenininho? Então, olha lá, várias pessoas. O que acontece? Quando você leva o filho na escola e o filho é bem pequenininho, a escola fala, você tem que mandar junto a troca da fralda. Porque a escola pode até trocar a fralda, mas não vai ficar dando fralda de presente para ninguém. E aí, o que ela me contou? Que quando ela foi buscar o filho na escola, deram o primeiro dia, deram o filho e a fralda, só que a fralda estava suja. Ela não entendeu. Ela falou assim, mas por que você está me devolvendo a fralda suja? Aí no outro dia aconteceu a mesma coisa. Ó, está aqui teu filho e está aqui a fralda do teu filho. E ela não entendeu por que ela estava... Aí falou assim, porque o resíduo do seu filho é seu, mas nosso. Aí ela falou, nossa, então ela ficou procurando onde jogar no caminho e descobriu que da escola até a casa dela não tinha lixeira no caminho. Ela falou, não está acreditando que eu estou carregando essa fralda pesada aqui até em casa. E ela levou. Lá, eles fazem assim, tem o dia da coleta. Coleta em Tóquio é seletiva. Tem o dia da coleta de resíduo orgânico, dia da coleta de metal, dia da coleta de plástico. E ela falou assim, meu Deus, eu tive que aprender até qual que era a coleta da fralda, né? Porque ela também não sabia. Quando virou o mês, veio a conta do mês. A gente é privilegiado, né? A gente reclama, a reciclagem não passou hoje, o lixo não passou hoje. Só que lá é cobrado pelo peso, o volume que você gera. Então, eles fazem uma continha, você paga a conta dos resíduos que a sua casa gerou. Conclusão. No supermercado, ela falou que é uma loucura, porque cada vez eles tentam diminuir mais a quantidade de embalagem. Porque o consumidor sabe que na hora que ele leva pra casa, ele tem que pensar o que ele vai fazer com aquela embalagem quando ele não usar mais. Então, a história do agranel tá funcionando muito bem. Você vai lá, compra no peso, leva a embalagem que você vai usar. Quando a gente era criança, ou até eu mesmo lembro, que tudo era pra usar várias vezes. Você comprava no peso, no saquinho de papel, chegava em casa, apunha no outro pote maior. As mães da gente todas viveram isso. E a gente foi se acomodando com a praticidade do mundo do plástico. E acabou esquecendo que tem um resíduo grande que é gerado pelo nosso comportamento inadequado. E ela falou que aprendeu, agora ela só compra coisas com o mínimo de embalagem possível, porque ela não quer gerar resíduo. E isso é bacana. Depois eu tive uma outra ideia. Por que não expor as fotografias que não tinham servido e elas iam passar a servir pra alguma coisa? Comecei a fazer exposição, publiquei meu primeiro livro, publiquei meu segundo livro. E aí eu lembrei de uma coisa. Que existia antigamente nas aldeias, aqueles anciãos que contavam as histórias passadas, passavam os seus valores, passavam as suas virtudes. E era uma roda de conversa em volta de uma fogueira. Aí eu pensei assim, essa história de sentar em volta da fogueira não existe mais. Mas eu vou tentar colocar o planeta no centro da conversa e vamos tentar conversar em família sobre as nossas experiências de vida. E criei esse livro que eu publiquei agora mês passado, chamado Vamos Dar a Volta ao Mundo. Que é um livro infantil, baseado em fotografias, que eu não vou repetir mais o que eram as fotografias, né? Que você já sabe. E contratei um artista chileno pra fazer aquarelas. E ele transformou as imagens em aquarelas. Porque criança gosta de desenho, não gosta de imagem pronta. E é um livro que conta a história da família Kling, justamente descobrindo diferentes biomas da terra e as belezas que tem embaixo da água e fora dela também. E a ideia é essa. Eu vim trazer um pouquinho da minha experiência de vida pra vocês. Sobre a experiência de que um dia uma baleia me procurou pra tentar um contato imediato. Levou muito tempo até eu entender o que eu poderia fazer por ela. Mas eu acho que aonde ela estiver, se ela estiver viva, próxima ou não, ela deve estar muito feliz de saber que aquele contato deu certo. E eu tô levando adiante, tô trazendo até pra vocês aqui a minha experiência. Enfim, em nome dela, eu quero agradecer por vocês terem tido a paciência de me ouvir até o fim. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta pra Marina? Aproveita. Olha lá. Vou levar o microfone. Quero elogiar, viu gente? Eu nem sabia disso aqui. Oi Marina. Bom, primeiro, muito obrigado pela palestra. Eu acho que o que você trouxe pra nós é uma coisa muito legal, né? A gente tá vivendo aqui uma experiência muito diferente da sua. A sua, ela tem uma concepção de vida que acho que a gente talvez nessa encarnação muitos não terão a oportunidade de viver. Até me emocionei um pouco, desculpe, com a sua, com o final. Mas eu achei muito legal. Eu queria te pedir, assim, levando em consideração tudo que você viveu e tudo aquilo que talvez a gente nunca vai viver na nossa vida. Qual é a grande mensagem, o gran finale que você deixa pra gente? Tem uma... Eu não sei se eu tenho aqui a imagem que eu poderia... Eu daria essa imagem aqui, como o gran finale. Eu tenho levado as minhas filhas, por essa ideia do projeto delas, levarem as experiências de viagem delas e falarem com essa outra geração, de igual pra igual. Eu tenho feito isso há 10 anos. Antes mesmo de pensar que um dia eu estaria aqui, antes mesmo de eu ser protagonista da minha própria história, eu pensei, eu quero levar essa experiência, eu quero levar os valores que a gente acabou aprendendo nas viagens pra essa outra geração, porque eles podem mudar o mundo, né? Aquela história nova geração pode mudar. A gente estragou... Eu ouvi uma vez a Miriam Leitão dizendo que estava tomando banho, a neta dela batendo na porta. Chega, vovó, desliga a sua água, desliga. Você já acabou a água da tua geração, não vem acabar a água da minha geração também. E aí é incrível como essa geração já chega com a outra pegada. E levando as meninas nas escolinhas, um dia eu ganhei esse desenho de uma criança, e foi de muito impacto. A minha mensagem final é esse desenho. Aqui, nesse desenho, está a família Clink. Veja só, o Amir, a Tamara e a Laura, e a Marininha. Essa é a família Clink. Aí eu olhei e falei, de novo? Eu estou invisível outra vez. Por mais que eu faça, eu estou sempre invisível. E aí um dia eu fazia uma palestra, eu falei assim, é, e no final eu tenho esse dom da invisibilidade, que eu faço coisa pacas, mas eu nunca apareço. Tudo bem. Aí uma psicóloga levantou e disse assim, não, pelo contrário. Você é a pessoa que mais está aparecendo nesse desenho. Aí eu olhei e falei assim, olha aqui. Então essa é a minha mensagem final. Eu acho que no final o amor que a gente sente supera tudo isso, supera até a vida, supera até a nossa existência aqui. Porque o amor transcende. Então eu acho que a minha mensagem final é, eu faço isso tudo por amor. Porque eu acredito naquilo que a gente pode ter, ter o poder de transformar. E eu procuro transformar as pessoas, eu procuro fazer com que a gente enxergue o mundo como ele pode ser. Então depende de cada um de nós. E a minha mensagem final é o dom da invisibilidade. Só mais uma questão que eu tenho curiosidade de saber. Já que você falou da questão do plástico, parece que só uma cidade brasileira ou duas que estão proibindo o canudinho, né? Isso é uma coisa... A gente conheceu aqui o canudinho, o canudo inox, gente. Amei! Vocês vão ver posts meus. Marina B. Clink. A minha filha Marininha pegou Marina Clink pra ela. Aí eu fiquei bem brava. Meu Marina B, porque eu era a bandeira antes de ser Clink. E aí eu... Agora eu tô pensando que eu vou ser Marina Clink oficial e vou quebrar as pernas dela. Vou achar que ela é minha fake. Olha, eu achei sensacional. Primeiro, o Rio de Janeiro adotou a história do canudinho, que perceberam que seria uma boa política. O canudinho. Mas o problema é a água de coco, né? Porque eu tomo tudo sem canudo. A água de coco fica mais difícil, né? O Amir fala, não, é só virar assim. Eu falo, Amir, não dá porque toma banho. Aí põe num copo. Aí o copo é plástico. Aí fica pior ainda, né? Eu nem sei o que é pior. Se é o copo... Mas eu soube que nesse fim de semana a Ilhabela adotou, né? Os pontos comerciais de Ilhabela agora são proibidos de vender qualquer coisa que tenha canudo plástico. Então eu achei essa ideia sensacional de vocês. E vou divulgar. Só conhecia a Be Green BR, que é a empresa que está me mandando de presente essas semanas. Só que aqui eu ganhei antes da Be Green BR. Muito obrigada. Achei sensacional. Acho que é uma ideia que a gente tem que levar adiante, principalmente... A área é uma empresa que produz os canudos de metal. Vocês têm que divulgar e tentar persuadir outras pessoas. E quando vem aquela... O restaurante com a bandejinha e vem o canudinho, você fala, não, não, canudo plástico, não. Eu sou bem incisiva. Eu já falo assim, né? O garçom Mívia já sabe. Canudo plástico, não. Cada um de nós tem que protagonizar esse momento. O que é canudo plástico, não. Isso aqui é proibido. Tem que ser proibido. Tem que fazer um escândalozinho assim, porque eu acho que tem que fazer. Porque as pessoas têm que aprender, nem que seja no tranco. E vocês, imagina com o produto, vocês produzem, né? O inox que está aqui, vocês são embaixadores do canudo de metal. Cada um aqui é embaixador. Todos nós. Todos somos. Vocês mais do que eu até. Eu sou, por minha parte, por ver o impacto de vocês, porque vocês são produtores, né? Vocês são fabricantes desse produto maravilhoso. Aqui não é uma empresa de plástico. Mas alguém, gente, quer falar? Pessoal está atindo. Pessoal é atindo. Estimula mais. Tá bom, peraí. Vou estimular aqui. Fala das crianças como é que elas estão hoje. Elas são adultas, viu, gente? É verdade. Mas tinha que ser eu. Nossa. Obrigada. Algum comentário. Não, hoje eu não falo de futebol. Mas olha, adorei, viu? Sensacional a tua palestra. Realmente o povo tem que se conscientizar disso. Eu mesma ainda não estou colaborando por isso, mas também não os canudinhos, não. Mas agora, com certeza, vou prestar mais atenção nisso, né? Já nas praias, sim. Na praia, sempre aquele cuidado, né? De não poluir a praia. Sempre levar a sacolinha de plástico, né? Porque só tem sacolinha de plástico, mas com aquele cuidado de recolher o lixo e depois colocar numa lixeira na praia, né? Mas sensacional. Adorei. Parabéns. Tudo bem. Acertei? Agora estimulou. É isso aí. Bom, agradecer a palestra, né? Acho que foi sensacional, inspirador. Você comentou de risco, né? Que você assumiu com a bronca com a família. Realmente mudou todo o panorama ainda da sua vida. Teve algum momento de maior risco com as crianças nessas viagens? Teve algum momento mais de intensidade? A gente teve alguns momentos de intensidade, né? Eu mostro a parte boa aqui. Mas o que a gente sabe que na Antártica, uma vez por semana, tem uma depressão meteorológica. E essa depressão é bem intensa. São ventos de mais de 100 km por hora. Vou dar um exemplo. Não dá pra ficar fora do barco. Tem que ficar dentro, precisa ser carregado. É forte de verdade. E a gente teve, uma vez por semana, esse problema de vento bem forte. A gente teve um problema da gente, uma vez, estar atracado e ter um vento forte também. Que a pior parte é o vento, né? Nevasca, tempestade lá. Não tem um lugar pra você se abrigar, não ser dentro do próprio barco. Então você tem que confiar que o barco vai terminar inteiro. E quando você acordar, o mastro tá lá pra você poder voltar, né? Teve um... A gente vai pra lugares não cartografados. Então tem algumas lajes, pedras no fundo que a gente não conhece. Teve um dia que a gente subiu numa dessas que eu fiquei preocupada de não conseguir sair de lá nunca mais. E foi nessa hora que uma filha minha tava mexendo no forno. E aí eu falei... Ela veio... Na hora que a gente subiu na pedra, teve uma explosão, assim, tipo, do barulho, como se fosse uma explosão de na hora que bateu inesperadamente. E ela aparece fora do barco e fala assim... Papai, como é que faz brigadeiro? E eu falei, meu Deus, elas vivem realidades, assim, né? Totalmente. Eu fico preocupada com a vida da família e ela fico preocupada com a receita. Mas a gente tem isso no dia a dia. E quando tem muitas ondas, por exemplo, o Drake é uma passagem, né? O encontro do Oceano Pacífico com o Atlântico. E o Atlântico e o Pacífico, eles têm níveis diferentes de altura. Então o encontro é sempre bem... Como é que é? Agitado. E entre a América do Sul e a Antártica também, se você olhar no mapa, você tem os oceanos, uma faixa azul ao redor da Terra, mas tem um estreitamento entre a América do Sul e a Antártica. E é bem ali que é o Drake, né? Entre os dois continentes e o encontro dos oceanos. Então ali é quase que... É very rocky, assim, o lugar. E é claro que ali movimenta mais. E é claro que ali é sempre o lugar famoso pelos naufrágios que aconteceram no passado. As histórias são muitas. E as meninas, quando chegam ali, eu fico que tá tudo bem. E começa aquele movimento. Mãe, tá balançando, né? Oba, tá balançando. Então vamos aproveitar pra brincar. E aí começa, põe a meia, começa a escorregar pra um lado, daí escorrega pro outro, fica escorregando dentro do barco, porque o barco é grande. Então eu procuro sempre sair do foco. Quando a situação piora, a gente acaba procurando sair do foco pra levar adiante e superar. Então é essa técnica. Todas as vezes que dá uma coisa errada, acho que aí cabe a gente, né? Sair do foco e tentar superar. Nesse momento. Incrível, obrigado. Eu trouxe um presentinho pra vocês que eu vou pegar ali. Quem tem o filho menor aqui? Quem tem o filho mais novinho? Você ganhou ou qual que é o teu? Mais novinho. Ah, então pera um pouquinho. Deixa eu pegar o negócio. E você que tem o filho mais novo? Alguém tem filho menor. Alguém tem filho menor que sabe que tem esse filho e que é menor? 11 meses, quem tem menor. Não, porque... Tia Pó, tá bom. Aí eu não, é que eu trouxe um livrinho, aí eu vou deixar pra você, vamos dar a volta ao mundo pra te inspirar, pra você pensar num projeto e um dia eu vou viajar com você. Vai lá tirar foto com ele de novo. É pra te inspirar. Obrigada. 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 Ganhar. Obrigada. Tem mais pergunta? Bom, deixa eu caminhar pra cá, então, aqui. Queria agradecer a Marina por ter vindo aqui, a Paula por ter organizado, junto com a Débora também. Caiu, sabe gente, assim, às vezes a gente tá não esperando nada, aí tocou meu telefone, era a Paula, perguntando se a gente podia receber a Marina aqui hoje, e eu falei assim, poxa, por que não? Essas histórias são sempre inspiradoras, né? Eu tava contando pra ela antes aqui, eu li o livro do Amir Klink pra poder fazer uma palestra, o 100 Dias Antes do Céu e Mar, pra poder, na apresentação final do programa de treino daqui. Então foi uma coincidência isso, muito grande. Naquela época já era uma história que me inspirava pessoalmente e tudo, mas achava que tinha a ver com a empresa fazia aço inox e tudo, falei assim, pô, vai que pega bem, né? Vai que o Sérgio Mendes lá, curte, né? Ele curtiu. E... Te contar que desse projeto do Canudinho, ele nasceu aqui, não o projeto do Canudinho em si, mas o programa que a gente tem, que tem a ver com isso, nasceu como uma provocação do presidente da empresa global, uma provocação bem forte, né? O Brasil tava lá no período da crise, nessa última, e ele queria que a gente dobrasse o consumo de aço inox no Brasil. A gente falou assim, mas como, esse cara é louco? A gente falou assim, como, pô? Tá no meio da crise aqui, bebeu ele, né? Morreu e esqueceu de enterrar. Mas eu acho que as histórias que a Marina trouxe aqui são tão... fazem tantos links com isso, né? De coisas tão impossíveis que aconteceram, então eu queria deixar um pouco essa reflexão pra gente, né? A gente muitas vezes aqui luta contra algumas coisas que a gente acha que a gente tem mais experiência que alguém que tá sugerindo e que não vai dar certo. Bom, olha só, desse programa nasceram várias iniciativas e tudo, algumas se materializaram, maravilha, outras não, normal, mas essa do Canudinho saiu daí. Alguém que nunca tinha pensado nisso é um cliente lá da Perãs Serviços, né? O Canudinho. E tá aí, tudo indica, vai pegar. Eu acho que ela tá dando uma dica interessante aqui pra nós aqui sobre embalagens. De repente a gente pode ir atrás disso aí, né? E escutando suas histórias ali, a gente vive aqui num mundo uma ação desde que ela foi criada em 2011. Cada hora a gente tem que se adaptar a uma nova realidade, seja aqui no Brasil ou onde a gente tem a Operação Europa e quer lançar coisas novas. Uma das últimas coisas que a gente fez aqui na separação que teve com a ArcelorMittal é pensar sobre o que a gente quer que as pessoas que trabalham aqui, como que a gente quer que as pessoas que trabalham aqui sejam. Como que os inúmeros fóruns de liderança, né? Seja uma liderança de uma equipe ou de um projeto ou de uma empresa como um todo, aqui tem várias, como que elas se comportem, né? Ou como que as pessoas que trabalham aqui deveriam pensar pra poder ou fazer carreira aqui ou em outro lugar, né? E na sua palestra, você falou assim, putz, mas não tem nada a ver esses dois mundos e tudo, o que que vai ter? E eu juro que eu vim aqui sem prestar atenção nisso, mas você foi falando e eu fui identificando todas as oito competências que a gente gostaria que as pessoas aqui tivessem nos seus atos. Você foi coach lá com as suas filhas, no nome da competência é Leader Coach, você foi super coach com elas no momento que você quis ensinar, você teve uma... aprendeu fazendo, né? Desde menina lá com o veleiro aqui na Guarapiranga, depois você está super ciente do ambiente que te cerca, seja pela necessidade, né? Quando você está na Antártica, mas também com as coisas que acontecem no seu dia a dia, as oportunidades que vão te aparecendo, criativa para fazer as coisas, não tenha a mínima dúvida, foi rápida na execução, de repente você decidiu que não era mais a empresa de eventos e pá, pum! É aquilo ali que eu vou fazer da vida e passou esse ciclo e foi embora, está conectada, um dos vários exemplos que você trouxe aqui, a influenciar, é outra coisa também, é o conteúdo dos seus livros com as escolas das crianças. Então, assim, do nada a gente vai percebendo e como coisas que na vida de uma pessoa que está fora do mundo corporativo, e como é que isso se encaixa dentro de uma empresa que está em transformação e quer que a gente sugere que a gente se comporte assim para fazer essa empresa melhor e mais relevante para a sociedade. Acho que esse foi o meu presente hoje, porque a gente se questiona muito se essas coisas são corretas, a gente sempre se questiona, tenta ser Gilbert, fazer um pensamento muito cético e crítico sobre as coisas, mas a gente acaba vendo sentido na maior parte das coisas que a gente faz. então acho que isso aqui está servindo para mostrar que o que o per capita faz super sentido tanto economicamente para o futuro da empresa como para a sustentabilidade do país onde a gente mora, do mundo que a gente está, porque o nosso produto faz muito sentido e a maneira como a gente faz isso também parece que faz muito sentido e está conectado com um mundo que não tem nada a ver conosco. Então, Marino, muito obrigado por isso hoje, foi sensacional. Aplausos Obrigada.